Música Na manhã do último sábado, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais realizou uma assembleia com os servidores para avaliarem previamente a minuta do projeto de lei encaminhado pela Prefeitura à Câmara sobre a troca do regime de contratação e trabalho dos funcionários transformando de seletista para estatutário Com a presença dos vereadores Márcio Conrado, Cícero Landim e Edivaldo Garotinho os servidores trocaram informações e debateram sobre a proposta Ao final do encontro, eles rejeitaram por ampla maioria a proposta do Poder Executivo O Sindicato aguarda qual será o posicionamento da Câmara e também da Prefeitura Música